Esse Pitbull é bravo. Será que rola de se dar bem com ele? Quem sabe o que pode acontecer, né? Olha o jeito desse Pitbull. Tem cara de confusão. Mas será que é de paz ou de guerra? Esse Pitbull tá com uma vibe de encrenca. Será que dá pra manter a paz com ele? Com essa atitude de Pitbull brabo, a convivência pode ser tranquila ou cheia de perrengues. Parece que esse Pitbull é osso duro de roer. Mas será que dá pra tirar um lazer com ele? Esse Pitbull tem um jeitão bravo. Será que é de boa ou vai rolar umas tretas? Tá na cara que esse Pitbull é durão. Mas será que é de se confiar? Aparentemente esse Pitbull não é de moleza. Será que a vibe é de paz ou de confusão? Com essa pinta de brabo, o que será que podemos esperar desse Pitbull? Tô na dúvida se esse Pitbull é tranquilo ou se é daqueles que causam confusão. Só o tempo dirá.